Não olhe para mim Pedindo não saber Que inicialmente O que você sabe é um pensamento feliz Só me responda agora Eu te fiz feliz Fiz feliz Quando o seu salva aqui Eu te fiz feliz Fiz feliz Quando o seu salva aqui Eu tô feliz Você fez isso E eu não vou dizer Nada vem de mim Se eu não ceder E até me brincar E voltar atrás Mágico Pense It's all we need to Não falei de nós dois Como se fosse fazer o jogo Eu te fiz feliz Eu te fiz feliz Fiz feliz E me lembrar Eu tô feliz Você vê Se sou Que eu não vou te ver Nada além de mim Eu não deveria ter E me lembrar Eu te fiz feliz E me lembrar E me lembrar Eu te fiz feliz Eu nunca mudei Eu só não estou igual Ao que conhece Não tente me entender Eu te fiz feliz Além do que passou Além do que passou E por favor responda Eu te fiz feliz Fiz feliz Quando ninguém estava aqui Eu te fiz feliz Fiz feliz Me lembrar Tantas vezes Você fez Me lembrar Eu não vou te ver Nada além de mim E eu não deveria Mesmo ficar Nem voltar A me trazer Pra te convencer Que história do início Eu te fiz feliz Para dar todos resto Estive feliz Que çalışsto Todo mundo Todos Fiz feliz Feito V쳤ada